Pra você guardei o amor que nunca soube dar O amor que te vive sem me deixar Sentir sem conseguir provar Sem entregar e repartir Pra você guardei o amor que sempre quis mostrar O amor que vive em mim vem visitar Sorrir, vem colorir, solar Vem esquentar e permitir Quem acolher o que ele tem e traz Quem entender o que ele diz No giz do gesto, o jeito pronto do piscar Dos cílios, o convite do silêncio exibe Em cada olhar Guardei sem ter porquê Nem por razão ou coisa outra qualquer Além de não saber como fazer Pra ter o jeito meu de me mostrar Achei, vendo em você Explicação nenhuma isso requer Se o coração bater forte e arder No fogo o hielo vai queimar Achei, vendo em você O coração bater forte e arder Obrigado.